Eu sei! Olha, Halo é Big Team Slayer. É, mata isso. Eu gosto que é Big Team, mas a descrição é Big, Com, Small, Team... Ah, é do Halo 2. Big Team Slayer. Halo 2. Eu não vou estar muito bom nessa porque eu estou comendo, velho. Vai ser Halo 2, né? Halo... Não, galera. 100 kills, bro. 100 kills. Só isso, mano. F*** o mundo e o nome do meu novo é chamado Syskill. Aí sai um e ele morre. Slayer. 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 Aaaaah. Como trollar? Eu ouvi Syskill, Mota. Cadê o inimigo? Onde está o inimigo? Kill the enemy Team Slayer. Oi. O que é que é esse? Tô tretando, tô tretando, tô tretando. Tô na guerra, Mota. Não posso fazer nada. Ae, porra! Peguei o Torch Strike, mano. Caraca, ninguém me tinha morrido ainda. O Warthog é muito boa nesse novo. É, não. No Halo 2 ela é muito boa. No Halo 2 é uma bosta. Ae, porra! Eu lancei um home missile nele. Matei todo mundo! Eu matei todo mundo com a granada sortuda, mano. Cara, eu até agora não vi nenhum cara, mano. Não vi nenhum humilhante ainda, e vocês não... Ah, eu não matei. Tô no centro do mapa e até agora eu não vi ninguém. Ah, eu morri. Ah, eu morri. Eita porra, eu vi o cara sendo massacrado. Eu tava tentando sair, mas eu não consegui. Matei no segundo cara. Ah, tem um cara de sniper. Tem um cara de sniper. Merda, eu morri com um Rocket Launcher. Ai, eu morri. Espere, o senhor. Bom dia. Por diga. O Assault Rifle no Halo 2 Aniversário é ridículamente bom. Eu tô ruim, mano. Me comendo. Me comendo? Me comendo? Me comendo. E aí, Warthog? Foi você que me salvou, mano. Não, não fui eu. Foi você sim, meu herói, mano. Aí, olha lá, Bambuzzi, Bambuzzi! Ah, Warthog! Warthog de inimigo chegando? Warthog de inimigo chegando? GANGUZI! Ficou um subir atrás, tem. Vamos. Os caras são bons, mano. Vamos caçar o Warthog deles, mano. Onde é que tá? Tem tudo pra dar errado. Nossa! Vamos. Ali, ó! Pega ele! Pega, pega! Meu Deus! Tem um Warthog! Tem um Warthog! Oh, Deus do céu! Eita, porra! Eu saí derrapando, mano! Aí, meu Deus! Eu falo que eu não morri! Eu fui derrapando, mano! Vou lá e guarda! Falei! Falei! Pera, como é? Eu não sei como é que eu sobrevivei nisso. O GANGUZI ainda tá vivo! Tá! Tá sim! Ele tá aqui, ó! Eu estou indo! Eu estou indo pra guerra com o outro! Meada! Vou jogar atrás com o antigo, moleque! Deixa eu subir aí, cara! Eita, porra! Uh! Tomei um tapa! Batei ele! Nossa! Eu não ajudei nada nessa batalha! Eu só matei um cara! Calma! Ainda tem muito combate! Mas tem três caras! Onde está ele? Snipei um cara aqui, mano! Por causa que eu sofri! Os caras jogando de elite! É! Os caras é gay! Os jogando de elite! Não estou achando nenhuma arma legal, mano! Não estou achando nenhuma arma legal, mano! Matei! Eu já tenho tudo que é necessário para vencer ele, mano! Um Battle Rifle e um Assault Fire. O cara roubando minha Silma, mano! Batando a Silma! O War Tog! O Universo Livre não existe! Não, não! Não refei esta a Silma aqui! Não sim, Nido! É em Beisle, Beisle! Matei ele com a granada! Não, poderoso! Caralho, mano! O War Tog tá muito Lucky Shot, cara! Não, não! Tem Beaver até, mano! Tem Beaver! Merda! Tomei! Tinha 4 negros ali com a metal rifle, etc. Agora tava batendo o segundo. É porque tinha uma DMR do Scobie que eu não lembro. Ah, a carabina. A carabina é boa. Ela também. Abriu o creme de um cara aqui, mano. Rapidão. Tapadura é mole, mas... Mano, eu tô levando assist. E aí, uai. Tem um cara ali na frente, eu não sou ele. Tem um nego em cima da gente. Tem. Muito nego! Cuidado, granada! Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu matei alguém com a granada, tá de boa. Matei um binguei você, mano. Obrigado. Merda. A gente tá com o double de Scobie. Triplo, triplo, correção. Dois caras saíram do time deles, by the way. Eu acho que o time deles é com o positivo. Eu tô jogando de elite. É a diferença desse rage que tá, mano. Opa, outro Artog. Mano, eles só pegam no Artog, mano. A gente nunca tem a chance. Não tem ninguém, mano. Olha o cara com o elite ali, mano. Matei? Ele só focou o cara, mano. Ele nunca teve uma chance. Ele tem o fogo supressor nele, mano. Deve ele aprender a não jogar de elite. O Artog tá ali atrás, mano. Dois que eu tô tomando? 69, nice! Pegar ele, gang up no Artog. Pegar ele, gang up no Artog. Pegar o Artog. Pegar o Artog. Onde é que ele foi? Meu Deus, esse engan é muito bom. Matei o cara, matei. Ah, não, não fui eu. É porque ela é mesmo que o engan do 4. O engan do 4 é muito bom. Foi o Dr. Ziz que matou o cara. Ele deu esse cara. Ele tá incrível. Aplega. Nossa, o Ghost tá perseguindo ele. Que barulho foi esse? O barulho deu um focando na sua cara. Era bom. Eita, lança-foguetes! Como eu driblei aquele tiro, eu não sei. Fiz dois assiste. Mano, o lança-foguetes passou do meu lado, mano. O bicho lhe derriou. Atrás, Zuzinho, atrás! Merda. Fico perecido, bro. Eu te briguei. Ele me matou com a MA5, mano. Te briguei, mano. Obrigado, obrigado. Eu assisti, mano. Ele com a mela não sabe ainda. Mano, onde é que fica as armas boas nesse... Fica... Fora da maletinha. Não, eu tô procurando elas, mas só tô achando a MA5 e VR. Caralho! O cara... O cara sabe o joyspawn, né? O cara sabe o joyspawn, né? O cara sabe o joyspawn. Além de ter menos negros, o cara sabe o joyspawn depois que morre. Eu tô rapidão, mano. Agora eu tô rapidão. Por que você tá tão rápido assim? Zoom! Eu peguei o bagulho. Esse bagulho? Eu peguei um bagulho e quis se deixar rápido, mano. Foi isso. Onde está o inimigo? Ah, espingarda! Tomei uma espingarda aleatória, mano. Matei ele. Tomei ele. Tomei ele. Tomei ele. Tomei ele. Pare de chorar em mim, mano. Tomei ele. Tomei ele. Tomei ele. Tomei ele de novo. Tomei ele. Tô com o melhor, mano. Descarregando em fúria a minha magra... Tomei ele de novo Internacional! Tomei ele de novo deputado, mano. Eu não tou indo bem nessa partida! Eu não vou fazer. E aí Morreu Eles tão trihardando agora onde? Meu Deus nego, eu só pego assisto nessa porra Ah, eu morri com a granada de lado O cara matou eu, o Ivan matou o cara Não, eu não matou Ah não matei Abre aqui Ah, eu matei ele Eu e ele a gente se matou mano Troca, vocês trocaram Só que você garantiu a vitória pra gente E aí